Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos observar os resultados do 3T23 da Metalúrgica Gerdel. Um pouco do histórico da ação do valor aqui, como de costume. O Gual 3 aqui iniciou o ano valendo R$ 11,99. Você pode usar a Gual 4 caso você queira, ok? Eu me concentro na Gual 3. Ela iniciou o ano aqui valendo R$ 11,99 e de acordo com o último fechamento, R$ 10,69 está acumulando uma baixa de R$ 1,30 ao longo do ano ou menos 10,8%. Já olhando um ano atrás, ela estava valendo R$ 10,83 com o último fechamento uma queda de R$ 0,14 por ação ou menos 1,3%. Já aqui nos gráficos, a gente observa aqui, começo do ano, 2023, ela lá nos R$ 11,12. Teve uma alta aqui no começo do ano, em janeiro, até o final de janeiro, batendo os R$ 13,80 ali. Corrigiu, vamos ver onde é que a mínima está aqui, mas antes disso ela estava aqui nos R$ 10,29 e voltou aqui, né? Subiu de novo até o mês 8, voltou a cair de novo. Já o mercado aí possivelmente antecipando, né? O mercado fazendo projeções, antecipando os resultados do 3T. 23, o mercado sempre procura trabalhar com antecipação, né? Entender aí o que vai acontecer e já começar a fazer movimento. Por isso que muitas vezes quando chega o resultado, às vezes não foi muito bom, não estou falando da Gerdau, ok? De qualquer empresa. Às vezes não foi muito bom, porém as ações sobem. Porque aí já caiu antes, né? O que tinha que corrigir antes o resultado já foi corrigido. E às vezes tem uma empresa aí que tem um resultado excelente, né? E quando chega lá a ação não sobe, às vezes até cai. Porque o mercado já havia feito o movimento de alta, né? Às vezes a ação sobe muito antes do resultado. E aí quando chega lá, né? Já passou. Então o mercado procura sempre se antecipar aí, está alguns passos à frente, né? Mas agora está aqui nos R$ 10,69. Ela subiu aqui recentemente com a queda da Selic e a manutenção dos juros na economia americana, na europeia também. Então agora vamos observar os resultados, né? Para entender aí o que pode estar acontecendo. Vamos ir um pouco mais além aqui primeiro. 2021, ela atingiu o máximo aqui R$ 15,00, né? R$ 15,00 para ter 16,00, quase R$ 16,00. Vamos olhar bem mais além. Porém aqui, 2014, 2013, ela chegou a valer mais, né? E antes da crise aí, mercado imobiliário, a crise de 2008, 2009, ela chegou a valer muito mais, hein? Olha só, incrível aqui. Vamos colocar os eventos, os dividendos, vamos ver aqui os splits. Tivemos splits aqui. Uma ação para duas em 2008, bem lá no topo, né? E com a crise imobiliária em Estados Unidos, ela caiu bastante. Mas ela consistentemente paga dividendos ali. Vamos olhar aqui, 2013, como é que estava a situação da empresa em 2013, por que que ela caiu? Eu tenho aqui compilado os dados dos últimos 10 anos também. Vamos ver brevemente como é que estava a situação. A receita estava em 39 bi, passou para 42. E em 2014, para 2015, a empresa passou a ter prejuízo aqui. A empresa ficou 3 anos, 2015, 2016 e 2017, com prejuízo. Começou a reduzir o prejuízo em 2017, voltou a dar lucro em 2018. Vamos ver pelo gráfico como é que isso se comportou. Aqui, 14, 15, 17, voltou a dar lucro. E as ações voltaram a subir, estabilizou e voltou a subir. 2020 com a pandemia, caiu e voltou. Vamos ver de 2018 para cá. Aumento de receita, queda de receita aqui em 2019 e aumento aqui em 2020. Então, tudo isso se traduz nos gráficos. É sempre importante observar o histórico, porque o movimento é bem lógico. A gente, às vezes, acha que o mercado é muito irracional. Porém, a gente observando com atenção no maior período de tempo, a gente vê que tem muita racionalidade ali por trás. Então, vamos observar os trimestres agora. Vamos aqui comparar primeiro base anual, depois base trimestral e, por fim, os nove meses. Aqui a gente já vê aqui as variações estão todas bem negativas, tanto base anual quanto base trimestral. E nos nove meses também. A gente já vê logo de cara ali. Acho interessante colocar dessa maneira com o fundo preto, que já fica bem destacado. E a gente vê que teve uma correção já aqui. A gente já observa uma grande correção. Este mês, aqui em outubro, já havia corrigido bastante. A partir daqui do mês 8, como eu já havia mencionado, aí o mercado vai se antecipando já aos resultados. Então, aqui já havia começado uma correção. Agora, em 2023, nós estamos aí em umas altas. Em 2019, aqui, ela avalia os R$7,00, R$6,00, R$7,00. Aqui em 2020, antes da pandemia, ela chegou a bater os R$8,00. E agora ainda está acima do que costumava estar nos últimos 4, 5 anos. Então, vamos para os números. Margem do EBITDA ajustado saiu de R$25,4 para R$19,6,00, queda de 5,8 pontos percentuais. Margem bruta de R$22,4 para R$16,4,00, queda de 6 pontos percentuais. E a margem líquida de R$4,8 para R$3,2,00, queda de 1,5 pontos percentuais. Receita líquida passou de R$21,00 para R$17,00, queda de 19,3%. Lucro bruto R$4,7,00 para R$2,7,00, queda de 41,1%. EBITDA ajustado, R$5,3,00 para R$3,3,00, queda de 37,7%. E o lucro saiu de R$1,00, para R$5,550,00, queda de 45,3%. Então, aqui na base anual, comparando 3T22 com 3T23, os resultados não foram bons. Vamos ver agora aqui 2T23 com 3T23. Margem EBITDA ajustado, R$20,6 para R$19,6, queda de 4,7%. Margem bruta R$17,9 para R$16,4,00, queda de 8,8%. E a margem líquida de R$3,9 para R$3,2,00, queda de 16,4% ou 0,6 ponto percentual. Aqui tem os pontos percentuais, caso você prefira, ok? Aqui na margem EBITDA ajustado, queda de 1 ponto percentual. E a margem bruta, queda de 1,6 pontos percentuais. Já os resultados aqui, receita líquida passou de R$18,000 para R$17,00, queda de 6,6%. Lucro bruto R$3,2 para R$2,7, queda de 14,8%. EBITDA ajustado R$3,7 para R$3,3, queda de 11%. E o lucro saiu de R$700,000 para R$550, queda de 21,9%. Também aqui na base trimestral, os resultados não estão muito agradáveis. Porém, eu vi muito, ao longo dos últimos três meses, muitas notícias já antecipando como poderiam vir os resultados da Metalúrgica Gerdau. Então, acaba não sendo aí grande surpresa quando a gente recebe os resultados, porque a ação já começou a corrigir ali atrás. Você observa a Prio, por exemplo, você vê um relatório de produção lá. Você vê que a produção aumentou muito, o mercado começa a se antecipar já e a ação dispara. E quando chega lá em cima e vê os resultados, a ação acaba não reagindo mais tanto, com um resultado excelente, porque o mercado já ficou de olho, já fez o movimento que tinha que fazer antes do fato se concretizar, antes do relatório sair. Mas também, se tiver alguma surpresa negativa, as ações podem despencar. Mas, felizmente, não foi o caso da Prio. As ações ainda estão se mantendo lá em cima. Interessante, muito bom. Agora aqui, nos 9 meses, margem EBITDA ajustada passou de 27,7 para 21,1. Variação aqui, pontos percentuais 6,6. Margem bruta de 24,6 para 17,9. Queda de 6,7 pontos percentuais. E a margem líquida de 5,2 para 4,3. Variação aqui negativa de 0,9 ponto percentual. Receita líquida, 9 meses, janeiro a setembro de 2022, contra mesmo período de 2023. Receita líquida passou de 64,2 para 54,2. 64,4 para 54,2. Queda de 15,9%. Lucro bruto, 15,8 bi para 9,6. Queda de 38%. EBITDA ajustada, 17,8 para 11,4. Queda de 36%. E o lucro saiu de 3,3 bi para 2,3. Queda de 29,8%. Então também aqui nos 9 meses, os dados também não estão bons, infelizmente. Mas como já houve uma correção entre os últimos 2, 3 meses, o mercado já começou a corrigir a ação. Vamos ver como é que o mercado vai reagir agora. Já considerando a correção, esperando aí já os resultados não tão bons. Vamos ver aqui então a receita líquida dos últimos 2 meses. Porém, não tão bons, porém ainda resultados excelentes. Não tão bons de acordo com períodos anteriores. Porém, a metalúrgica verdadeira está com resultados muito bons aqui. Receita líquida, aqui ó. Últimos 12 meses, ficou em 72 bi. Lucro líquido 12 meses, 2,7 bi. E a margem líquida ficou em 3,8. O lucro por ação no 3T23 ficou em 53 centavos. 9 meses, 2023 ficou em 2,27. E nos últimos 12 meses, está em 2,65 reais. Valor da ação considerado aqui, igual ao 3, 10,69. E o PL, últimos 12 meses, está em 4,03. PL bom, abaixo de 5, excelente. Empresa dando lucro. O PVP, 0,62. Isso aqui, mais um indicador super interessante, né? Indica que a empresa está descontada aqui, porque o valor patrimonial por ação está em 17,36. E a ação está valendo 10,69. Então a gente está ganhando um desconto aqui, né? Está pagando menos pela ação, porque ela vale de acordo com o valor patrimonial. Número de ações permaneceu o mesmo aqui. Valor de mercado, 11 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 10,9. Também paga ótimos dividendos, mais um ponto excelente aí para a Metalúrgica Gerdau. Restado financeiro líquido foi negativo, 4,47 mil. Lucro acumulado, está com lucro acumulado aqui de 1,7 bi. Excelente. E a alavancagem ficou em 0,3. Baixíssima a alavancagem. Muito bom, interessante. Aqui a dívida líquida é peribida ajustada nos últimos 12 meses. Alavancagem baixa, menos de 1 alavancagem baixíssima. Excelente. Então, apesar dos resultados aqui não tão animadores, a ação já corrigiu, já vinha corrigindo aí há uns 3 meses. E, apesar de não serem excelentes aqui as variações, a empresa continua dando lucro, né? Então, vamos observar agora o mercado, os próximos passos da economia, as expectativas da economia. E é isso, ok? Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte a todos, a todas e até a próxima.